O que é isso? Na minha tela, ah tá, eu vou ganhar mais um jogo na boxe. Hoje, mais um, nós vamos jogar Big Heaven. O que é isso? Chegou uma menina aqui, sai daqui menina feia. Pare de ficar dando em cima do meu boy. Gente, mas que é um ambiente pesado, né? É verdade, você engordou um pouco. Olha lá, o namorado dela, tô prendendo todo mundo, tô prendendo a gente. Falou assim, idiotas, eles estão presos. Melhor estar preso aqui do que solto aí fora, olha pra tua cara feia. Vamos pegar aquela menina chata, vamos ficar zoando ela. Vamos. Ela falou assim, para seus feios. Você quer que a gente seja sua empregada? Ela falou, claro, eu tava precisando mesmo de dois escravos. Dois escravos? Eu tô doida pra tirar a sujeira do seu quarto. Mas meu quarto tá limpo, ela falou. Eu me feria a você. Ai, vai ser. Eu vou te dar da você. Eu vou pensar no meu amor. Ai, você vai